Eu ia falar pra você em conhecer, mas tá. Nós somos cultura humano, estamos no Vida Candanga! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Solar, até que me provem ao contrário. Estamos juntos no Vida Candanga! Tchau! Estamos de volta agora com a Elane Dori, aqui na minha frente. Elane, vamos continuar falando aí agora de família. Qual a importância da família na sua vida? Na minha vida? A importância da família, cara, é... Digamos que sobrenatural. Eu não consigo nada sem elas, né? Minha irmã... Eu não tenho nem o que falar. Fico até embargando o choro. Porque sem ela, sem a minha irmã segurando minha barra, sem a minha mãe, minha mãe... Tá buraco aqui! Pega ali! Vamos ajudar ali! Reclamando, mas tá lá! Minha irmã brigando, mas tá lá! Não me deixa, né? Meu namorado... E... Sabe? São pessoas que... Sem eles eu não conseguiria. Você é uma pessoa que passa, passou por muitas dificuldades na trajetória musical? Ah! Inúmeras, Wesley. Inúmeras. Família também. Passando junto ali, entendeu? Coisas que até não precisavam, não seriam necessários pra eles. Mas fizeram por amor, né? E eles nem acreditavam. Chegou até a desacreditar. Olha, Lene, não dá dinheiro, minha filha. Muda de ramo. Quem... Como é que você vai dizer isso pra alguém que só tem isso na sua essência? Porque eu... Se eu entrar em qualquer outro trabalho, e eu já trabalhei em outras coisas, que não na música, e eu sou perfeccionista nesse sentido, de ser boa aonde eu estiver. Então, assim, eu trabalhei com excelência, mas não era a minha pretensão. Não era o que eu queria pra minha vida. Você se vê trabalhando em outra área que não seja a música? Eu... Eu me vejo porque eu sou capaz de trabalhar em qualquer lugar. Mas eu não quero. Há uma grande diferença de você se ver naquele lugar por alguma necessidade, por algum motivo específico, e de você querer. O que eu quero é música. A música, ela já te tirou de alguma forma, alguma oportunidade? Já. Na vida? Já. O que seria, assim? O que que... De ir pro Rio de Janeiro, pra uma proposta maravilhosa, de uma empresa de roupas, e como gerenciar lá. E na mesma época, eu recebi uma outra... Uma contra-proposta pra entrar numa banda musical. E essa banda... E eu escolhi a banda, e essa banda destruiu a minha carreira. Nesse... Onde eu estava trabalhando. Eu optei por eles, e no final não era nada do que eles prometeram, porque música tem dessas coisas. Nos bastidores, ninguém sabe. Mas a gente está lá cantando às vezes, e essa mesma banda, o cara me prometeu... Ah, 300 por apresentação. A gente tocava sempre. No primeiro dia que eu trabalhei com ele, foi só de boca. Porque tem muito disso. De... De... De você não ter respaldo na lei. Música é parte de entretenimento. Então, tudo que acontece, influencia diretamente a gente, que é artista. Todo mundo gosta de ir pra um... Se tem a oportunidade, de levar seu filho pra ver uma arte, uma escultura, porque é legal, é uma coisa bonita. A arte, ela agrega qualquer um, né? A arte não exclui ninguém. Então, você se sente... É... Incluso em alguma parte da sua... Da sua... Da sua vida, em algum convívio social, através da arte, porque ela não exclui você. Entendeu? E... E... Que já estão no patamar, que já passaram pelo que a gente passou, elas não sei o que que acontece. Entendeu? Mas elas... Viram monstros. Porque... Já passaram por tudo que passaram. Sabe como é que é a vida, porque não é fácil. A trajetória, tanto pra musical, como pra gente que trabalha no teatro. Até você ver aquela galera que tá fazendo sucesso ali numa... Numa... Numa rede de TV. Entendeu? Você não sabe o que ele passou pra chegar ali. Então... Você acha que a fama, ela muda as pessoas? A fama muda as pessoas que são fracas. Que não tem estrutura pra estar ali. Você se considera uma pessoa forte? Eu me considero forte. Eu me considero uma pessoa que valoriza as pessoas. Teve alguma situação, assim, que te deixasse... É... perdida ou na dúvida se era aquilo que você ia continuar fazendo da sua vida, cantando, ou se você ia largar tudo e falar assim, não, não quero mais isso. Isso me decepcionou muito e... Eu quero mudar. Já teve... De dúvida, não. Dúvida eu nunca tive que é isso que eu sei fazer. Que é isso que eu faço com tudo que eu tenho. E que eu faço com bastante... Com excelência real, né? mas já surgiram muito... Será que... Será que vale a pena de eu ir dormir chorando? De amanhecer com o olho vermelho, inchado? Por não ver saída? Porque é aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu quero, mas não tem oportunidade. Porque tudo demanda dinheiro. E você não tem. Às vezes você tem talento, mas você não tem ajuda, não tem... Não tem um patrocinador ou um padrinho que possa te ajudar. É como jogar futebol. É o sonho do cara, o cara... Mas às vezes ele tem que bandear pra outro rumo porque ele nunca vai conseguir ser aquilo, porque ele não tem dinheiro. Falando aí sobre apoio, como é que é ser uma artista em Brasília nessa questão? É... Pavoroso. Por quê? Ah, porque... É cada um por si. Acho que a galera de Brasília também... É... Os artistas se ajudam entre si? Os artistas... É... É muita sorte se você encontrar um artista que te ajude. Os artistas, normalmente, eles se disputam. Existe uma disputa, então? Em todos os lugares. Você vai na igreja, existe uma disputa no louvor. Você vai... E não é por dinheiro. É por lugar. Por cargo. Às vezes, você é melhor amigo daquele cara e ele também é seu amigo de volta. Mas, a... O egoísmo e... A falta de confiança em você mesmo faz com que tudo aquilo seja jogado fora. E você não fique nem com um e nem com o outro. Existe muito isso, mas existe também artistas que... Eu tenho amigos que são artistas e todos os meus amigos são artistas e são amigos de verdade. Não competem comigo. A gente anda junto. A gente falou aí sobre apoio de outros artistas. Sim. E apoio do governo. Existe algum tipo de apoio do governo na cultura de Brasília? Você vê isso hoje? Olha, se existe, eu não posso te dizer que pra mim não existe. Nunca existiu. Inclusive, já procurei ajuda do governo, né? Mas, não existe. Brasília não é um lugar de muitos festivais. Existem poucos... Festivais, é. Festivais... E não tão bons. E não tão grandiosos, né? Não tão bons. E não costumam dar muito espaço para os artistas locais, que é uma coisa que todo mundo percebe. é aquela coisa. Eu vou fazer um festival, mas eu não entendo nada de música. É como você querer manusear uma arma sem nunca ter atirado, né? Então, é... É pavoroso, assim. Já participei de alguns eventos, de festivais, e me decepcionei muito, 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 muito. Não pelos artistas que estavam lá tentando, né? E tem que buscar seu lugar ao sol, sim, mas pelas pessoas que estavam ali, porque não eram profissionais. Então, acabavam que desclassificavam as pessoas que não mereciam ser desclassificadas. Classificavam o outro porque era amigo, porque era família, porque era... Mas não porque ele era bom. Então, isso me deixa triste, isso me deixa revoltada. Você acha, então, que os festivais acabam sendo um jogo de cartas marcadas porque, é... Algumas vezes, as pessoas não são qualificadas para poder julgarem as outras no seu conteúdo. Não tem como fazer. Como é que você vai colocar um palhaço para julgar um profissional de outra parte que não seja o que ele costuma fazer? Ele não vai saber julgar. Ele vai julgar errado. Saindo agora um pouquinho dos assuntos polêmicos, voltando aí para a parte musical sua, que é muito boa, inclusive. Obrigada. Conta para a gente de onde é que você é a inspiração para essas músicas, para essas letras tão bonitas. As minhas letras são sobre a vida, né? São histórias suas ou histórias das pessoas que você conhece? Tem histórias minhas, né? De decepção. A falta de você foi uma decepção que eu sofri, né? Eu falo de músicas falando sobre a vida. Às vezes, eu estou inspirada do nada. Vem uma letra, eu quero falar de amor. Aí eu falo de amor. Tem uma música que chama Amor para Todos. Para mim, o amor é igual para todos. E aí eu ouvi uma menina... Como é que seria isso? Dá uma palhinha para a gente. O amor é igual para todos. O amor é igual para todos. Para todos. Ele é igual. É a depravação do seu eu. Então não escolha nada que não tenha a ver com você, que não tenha a ver com o que você quer expressar. Porque por mais que seja inconsciente, que você não esteja achando que você está triste, às vezes você escolheu aquela música porque o seu estado de espírito está assim. Elane, agora para finalizar, como é que as pessoas podem achar você para poder conhecer mais a Elane Doria, para poder manter contato com você. Onde é que você está? Se você digitar meu nome, Elane Doria, você vai achar dois perfis, que é o perfil no Facebook, que é a página oficial. Você pode me adicionar lá, pode curtir a minha página e você vai acompanhar todos os meus trabalhos através de lá. Inclusive, trabalhos que já estão quase prontos, quase finalizados e vocês vão encontrar lá porque eu vou postar para vocês poderem acompanhar o meu trabalho. Tem o som de clode também. Se você colocar Elane Doria, você encontra também. Então, através do meu nome, Elane Doria, D-O-R-E-A, sem acento, Elane Doria, você encontra vídeos no YouTube, você vai encontrar entrevistas na UNBTV e você vai encontrar também as minhas páginas oficiais que você pode me adicionar também no meu Facebook e eu não vou te excluir, não. Eu vou te aceitar. Tá bom? Elane Doria está também no Instagram, para quem não conhece, basta procurar lá por Elane Doria e a gente finaliza aqui com mais um pouquinho da música que você vai escolher agora. Eu vou escolher Amor para Todas que eu só cantei um pouquinho para vocês, só para vocês sentirem como ela é de verdade. Então vamos lá com o Mais Amor para Todos de Elane Doria. O amor é igual para todos O amor é igual para todos Para todos Ele é igual O amor é igual para todos O amor é igual para todos Para todos Ele é igual É caminho sem fim É o não querer e dizer sim É ter dor e nem sentir Semana que vem a gente volta com mais Artistas para você É nostalgia É magia É sussurro É a interrogação É a interrogação É a interrogação É a interrogação